A TV Integração lá de Minas Gerais, se eu não me engano, a TV Integração lá de Minas Gerais, ela foi agredida por uma equipe lá, é do Triângulo Mineiro lá. A equipe da TV Integração é agredida durante reportagem sobre as eleições lá em Prata. E a notícia, lógico, é do portal G1, gente. É uma barbaridade isso que acontece com as equipes de TV, gente. É um absurdo. Cadê aqui? Pronto, aumentei. Aqui. O repórter e o cinegrafista estavam na cidade para mostrar a situação da saúde e ouvir os candidatos. A prefeito diz que vai instaurar um procedimento administrativo. A emissora e a associação emitiram uma nota, que está aqui também no... Eu não vou botar o vídeo porque senão a Globo corta. Para mim, eles querem acabar com a liberdade de expressão. Se a gente quer mostrar aqui um vídeo de um fato que aconteceu, não pode ficar de direito autoral. Inacreditável o negócio desse. Olha aqui, gente. A equipe da TV Integração foi agredida na manhã desta quinta-feira, dia 29, em frente ao pronto de atendimento de saúde municipal. O pan, o pan de prata, enquanto fazia reportagens para cobertura eleitoral. Durante o ato, o cinegrafista Stanley Matias deixou a câmera ligada e fez o registro. O prefeito Anuar Arantes Amui, que nome do MDB... Amui, é isso aí. Do MDB se posicionou sobre o ocorrido e disse que todos os envolvidos foram identificados. Já a Polícia Civil informou que vai acompanhar o caso. Veja abaixo as notas das emissoras da filialidade da Globo e da associação. A agressão. Enquanto o repórter Arsênio Corrêa entrevistava os funcionários da PAM, da PAM, em uma reportagem feita após denúncia de moradores sobre as condições físicas de um prédio, um homem que se identificou como médico e de nome Jacnei... Jacnei. Jacnei? Jacnei. É porque tem um... Sem o calo, Jacnei, Melo, foi tirar... Satisfação com a equipe. O jornalista conversava com o agressor, que avançou e tentou tomar um microfone e o celular. Enquanto isso, outro homem não identificado, que estava perto, agarrou o repórter por trás e enforcou. Misericórdia. O cinegrafista Estela e Matias tentaram separar os dois. Em seguida, o agressor não identificado saiu da confusão e jogou o celular no chão. E fugiu, gente. A equipe acionou a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência. E fez o exame de corpo de delito. O repórter Arsênio Correia, quase que não saía, foi atendido se queixando de dor nas costas. Peraí, quer dizer... Ah, não. Foi o repórter. É assim. O repórter Arsênio Correia foi atendido se queixando de dor nas costas. Lesões nos braços e dores ao engolir. Ele esteve com escoriações leves. Segundo o boletim médico, um prefeito disse para a produção da TV Integração que lamentava o ocorrido e repudiou as agressões à equipe. Um procedimento administrativo será instaurado para apurar o fato. Ainda na parte da tarde, o prefeito exonerou o servidor Diego Villela Pita, do cargo de Supervisor de Cultura de Prata. Informou também que o contrato com o médico Jacnei Melo, com o PAN, deve ser rescindido. Ele ainda é médico do programa Saúde da Família, o PSF. Mas nessa atividade, está neste momento de férias. Ah, ele está de férias. Que legal. A produção... Estava de férias atrapalhando o trabalho de uma equipe de repórter. Eu não entendi. Ele estava de férias, mas estava atrapalhando a TV Integração de fazer o serviço dela. É muito engraçado isso, viu? É... Tentou contato com o médico, mas ele não atendeu as ligações. Já Pita, olha que nome... Nome de político, Pita, vê? Não foi localizado pela emissora. A reportagem também procurou o médico para se posicionar sobre agressão. Mas até a última atualização da reportagem, as ligações foram... As ligações não foram atendidas. A Polícia Civil, delegado-chefe do 9º Departamento de Polícia Civil, Marcos Tadeu Brandão, disse que irá aguardar o fechamento da ocorrência policial para ouvir o relato da equipe de reportagem. Tá aí, né, gente? A TV Integração se manifestou. Tá aí a nota do grupo da TV Integração. Se você quiser, vai lá no portal G1, lá da TV Integração. A Alberta também se pronunciou. A Abrangir, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A Associação Mineira de Rádio e Televisão. Tá aí todos os sindicatos e coisas aí se manifestaram. Aí você vê lá no site g1.com.br e alto do Paranaíba.